Apenas 3 quilômetros da Disney World, você encontra esta vila mágica. O Windsor Hills Resort Villa. Um lugar de alto padrão, decorado para o lazer completo para você e sua família. No hall de entrada, você já irá perceber a sofisticação e bom gosto. A área da cozinha, totalmente equipada, oferece amplo espaço para preparar suas refeições. Para o seu conforto, aqui você encontra 5 quartos e 5 banheiros. Sofisticação para os adultos e inesquecíveis para as crianças. Na garagem, diversão completa para toda a família. Com vários jogos, garantindo bons momentos. Um belo banho de sol estará garantido em sua piscina privativa. Marca registrada do Windsor Hills Resort. Entre em contato e tenha mais informações. Molina Investments. Molina Investments.